A importância de não viver sozinho. Olha, é muito, muito importante você não viver sozinho neste mundo, pois viver sozinho é a mesma coisa que não existir. Logo após acabar o curso da Universidade de Atlanta nos Estados Unidos em 1990, o jovem Christopher McClendis tomou uma decisão que iria mudar significativamente o curso da sua vida. Ele doou 24 mil dólares que tinha de saldo bancário a instituições de caridade e desapareceu sem avisar a família. Já não era a primeira vez que Chris decidia fazer uma viagem pelos vários estados americanos sozinhos, sobrevivendo apenas da natureza ou do que encontrava pelo caminho. Mas, daquela vez foi diferente. A sua raiva quanto à civilização que vivia, quanto aos pais, às mentalidades e materialismo da época, foi fundamental para a decisão de Chris. A partir daquele dia, ele não voltaria mais para casa. Ele viveu assim, por muito tempo desbravando o país, andando a pé ou contando com as caronas de estranhos para se locomover de um lugar a outro. Trabalhava aqui e acolá, ganhava um pouco de dinheiro e comprava suplementos para continuar a sua caminhada livre, em busca de uma felicidade a tanto sonhada. Sua história ficou conhecida através de vários escritos que deixou por vários cantos e que depois foram colecionados pelo escritor John Klanger. Sem jamais ter de voltar a ser envenenado pela civilização, Chris foge e caminha sozinho pela terra para se perder na floresta. Aquele solitário andarilho, então, foi ao encontro daquela que seria maior de todas as suas aventuras e que singularizaria o seu rompimento com a sociedade civilizada. Embreou-se no Alasca com poucos recursos e poucas condições, buscando sobreviver apenas do que a natureza lhe daria. Meses e mais meses se passaram. Através de um diário que mantinha, o jovem ia descrevendo os seus dias e os seus pensamentos. O corpo de Chris foi encontrado em decomposição no ano de 1992, dentro de um saco de dormir, no interior de um pequeno ônibus, abandonado na floresta. Os peritos calcularam que ele havia falecido há cerca de duas semanas. A causa oficial de sua morte foi inanição. Chris morreu de fome. O autor, que escreveu um livro sobre a sua vida, conta a história dramática daquele jovem e relata uma das frases mais significantes encontradas em suas anotações nos últimos dias de vida. A frase dizia o seguinte, A felicidade nesta vida só é verdadeira quando partilhada. É importante que você aprenda que não nascemos para vivermos só. Somos seres sociais por natureza, a ponto de nosso isolamento em excesso se fazer prejudicial ao corpo, à mente e também ao nosso espírito. Então lembre-se, toda fuga da vida em sociedade, toda tentativa de escapar da dor, dos desconfortos, dos relacionamentos, serás sempre frustradas. Pense nisso. Viver sozinho é abrir mão de compartilhar uma alegria, um sorriso, uma boa conversa. É desistir de construir uma família, reflexionar sobre um passado vazio. É sempre chorar no próprio colo, sempre apertar a mesma mão. Viver sozinho é ter uma vista perfeita e andar de olhos fechados. É ver a porta de uma prisão aberta, mas escolher ficar dentro dela. Viver sozinho é ter uma vista perfeita e andar de olhos fechados. Viver sozinho é ter uma vista perfeita e andar de olhos fechados. Viver sozinho é ter uma vista perfeita e andar de olhos fechados.